Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Alexandre Esteves e... É... Eu assisti, né? Eu quis falar sobre, mas eu não quis fazer um emo review, não tem tanta opinião, tanto texto pra um emo review, eu não trabalho, eu queria fazer uma coisa mais descompromissada, né? O anime foi popular, vocês querem saber sobre, e vocês gostam que eu fale de anime, então vamos falar de anime. Então, vamos lá. A modinha do ano passado, acho que foi o anime que eu mais vi, assim, em moda, né? Mas ficou mais popular. E mesmo que eu não goste, eu sempre assisto as modinhas, sabe? Pra poder opinar. Eu gosto de poder falar, poder ter uma opinião sobre o que é popular, sobre o que tá no alto, né? E desde que o ReZero já começou a acabar, ou então já terminou, um bocado de pessoas vêm me falar numa anime list, no Twitter, ou onde seja, coisas como... Alexandre, não segue a onda do ReZero. Alexandre, quando é que você vai assistir ReZero pra poder fazer um vídeo falando sobre como é superestimado? Pois é. Bom, eu finalmente assisti o anime e... Eu dei 10. Tá. Quase 10. Gente, eu não esperava um anime tão bom. Eu me apaixonei de cara, eu vi 3 episódios e já dei 9. E o pessoal do meu anime list ficou, Caralho, Alexandre, tá vendo o ReZero? Eu não sei como é que vocês fazem, sabe? O pessoal, tipo, parece que recebe notificação do meu anime list. Não tem como fazer isso. Mas o pessoal recebe. Alexandre atualizou a lista. Tipo, caralho. Na verdade, acessar minha lista pra saber o que eu tô assistindo, eu até entendo. Porque aparece lá nas atualizações, os recentes, o que eu tô vendo. Agora, o negócio vai a um nível tão tuentio que eu mudei a nota de um anime há uns dias. E um cara veio e falou, Ué, Alexandre, você mudou a nota, tipo, poucas horas depois de eu mudar. Ele falou, pois você mudou a nota do anime tal. Cara, quando eu assisto um episódio novo, quando eu atualizo qualquer coisa assim, aparece ali. Alexandre está assistindo tal. Só que, quando eu mudo uma nota, quando eu mudo uma descrição, lá no meio da minha lista não aparece notificação, não. Vocês entram na minha lista todos os dias e olham pra conferir se tá igual todos os dias. Caralho! Enfim, o pessoal já ficou louco que eu tava vendo o anime zero. O nego já até falou, tipo, caralho, como assim, nove, cara? No início do anime eu já tava dando cinco, eu tava achando justo. Isso aí é meio doentinho, hein, amigo? Mas o pessoal ficou, Alexandre, calma lá com esse nove aí, hein? Você tá no início do anime, você tá na introdução, presta atenção. Falei, pô, tá bom, né? De repente a introdução que é foda, mas, ok, vou, 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 vou calmar aqui. E eu continuei assistindo, fui lá pro episódio dez, por aí, né, onze e tal. E o negócio tava melhorando. E o pessoal viu que ainda tava nove? Alexandre, calma aí, esse nove aí, hein? Pera aí que o bagulho vai ficar ruim aí depois, você vai se decepcionar. Pô, tá bom, tá bom, tô ligado, valeu. Aí continuei vendo, fui pro episódio quinze. Santo episódio quinze, foi pra nove ponto oito a nota. Eu me recusei a dar dez. Falei, não, não vou dar dez pra esse anime. Quem me conhece sabe que o meu dez é um negócio, tipo, muito rígido. Eu não vou dar dez pra isso, não. Aí eu assisti o episódio dezoito. Dez. Sério, eu não sei o que vocês vieram, tipo, caraca, Alexandre, ó, ó, você tá no Natal, o Tunísio, mas o bagulho vai ficar ruim. Ô, Alexandre, não, pera aí, pera aí, você tá na metade, mas o bagulho vai ficar ruim. Ó, você tá terminando, mas vai ficar ruim. Olha esse nove aí. E o anime só melhorando. Cara, o episódio dezoito inteiro foi só conversa. Ah, mas tá, anime conversa não. Mas foi uma conversa, foi tipo, uma cena. E me fez dar dez. Caralho. Bom, o vídeo vai ter spoiler, porque eu não consigo fazer esse vídeo sem spoiler. Então, se você não viu o anime, não assiste esse vídeo. E não é pra assistir mesmo, tá? Porque eu falo que não é pra assistir, o pessoal vai tipo, ah, ele só tá sendo educado. Você, não, não é pra ver mesmo. Se você não viu o anime, não assiste esse vídeo. Não é pra ver mesmo, beleza? Vai ver o anime, assiste lá, depois você volta pra ver o vídeo. Vai mesmo ficar aí. Tem certeza, né? Tua visão, depois o anime fica estragado pra você, é culpa não é minha, não. Bom, enfim. Até o episódio dezoito, o anime só tava ficando melhor. O episódio dezoito foi o ápice. Depois disso, ele não melhorou mais. Mas eu não acho que depois do dezoito tenha ficado uma merda. Ele teve aquela parte da luta da baleia lá, eu ainda achei muito legal. O anime mudou um pouco o ritmo, com certeza. Antes tava uma coisa muito pesada, ele ficou um pouco mais... É, vamos e tal, mas ainda foi muito legal. Eles foram enfrentar a baleia lá no momento que tava lá com a luz da magia lá e tal. Tipo, tava um pouco fácil, por assim dizer, mas depois que apareceu, tipo, três baleias, eu fiquei tipo... Oh! Ok. E a partir daí começou a ficar muito bom. Só achei meio broxante de baleia ser cópia, né? Pô, tinha que ser três baleias mesmo, aí o negócio ia ficar, tipo, sério mesmo. Enfim, eu achei muito maneiro a batalha, foi bem legal. Não foi melhor do que o que o anime já apresentou até agora, mas foi muito bom. Não foi suficiente pra tirar o dez. O anime, eu queria, eu tava com aquele dez na mão. Você já, já, já aceitei, sabe? Não queria dar dez. Porra, você levou, tá bom. Eu entendi, anime, você é bom. Você vai levar o dez, já tá aqui já. Eu tô querendo entregar. Só que, cara, chegou no 22. Não. Não. Como você é burro, cara. Que, que que final ruim. O anime não tava tão denso quanto tava alguns episódios atrás, mas ok. O problema foi que depois lá pro 21, 22, começou a ficar meio fácil, meio alegre demais, sabe? O Betel Gilson, que foi um vilão muito foda introduzido no episódio 15, ele foi, tipo, assustador, cara. A introdução dele ali. Ele ficou bostão, sabe? Ele perdeu aquela... Quando você vê ele, você não sente mais medo dele como no episódio 15. O superhero do episódio 15, ele ficou muito putaço e gritou, vou te matar umas 20 vezes. Então, quando ele tava atuando lá na frente do cara, eu esperava que pelo menos o anime mostrasse um pensamento dele. Com raiva, ele nutrisse um ódio pelo cara, sabe? A mão dele apertando assim, sabe? O negócio assim. Mas não, ele tava de boassa. Eu não tive nada contra ele ter ficado de boa, né? Tava até conversando com um maluquinho no Manimalist que ele falou que ele não gostou do Subra do nada, do episódio 18, ele ter ficado de boassa de novo, né? Eu não achei nada ruim. Por quê? Ele tava todo traumatizado. E ele tinha que voltar ao normal. Ele não pode ficar assim, daquele jeito, vegetando o anime inteiro. Ele tinha que voltar ao normal, ok. O meu medo era o anime fazer isso mal. O que era muito provável. Só que ele não fez. O episódio 18 inteiro foi trabalhando nisso, cara. Você via, ele tava, porra, destruído, mexido pra caralho, traumatizado. Ele falou umas boas verdades sobre ele que todo mundo concordava. E o anime finalmente falou isso, né? E admitiu. E ele foi mudando aos poucos com o discurso dela, a conversa ali. Ele foi voltando, sabe? Ela curou ele ali. Eu achei muito bom isso, cara. Foi bem feito pra caralho. Então ele voltou de uma maneira muito justa. O problema foi ele ter, não ter mantido o ódio pelo cara, né? Não ter, tipo, ao ver ele, ele, tipo, ficar do putaço. Mesmo que não tivesse mostrado isso de uma maneira infantil e tal, guardado pra cima. Mas, porra, que demonstrasse isso, né? Mas não, ele ficou super de boa. O vilão perdeu a vibe de vilão. Então, esses os problemas que me fizeram descer a nota depois desse 10, né? Graças ao episódio 18. Primeiro foi isso, o anime, ele perdeu essa dramatização e ele ficou muito de boa, sabe? O vilão, que era pra ser uma parada muito tensa, ficou muito de boa. Ele perdeu a vibe de assustador. Embora ele seja um personagem muito bom, ele é excêntrico pra caralho e continuou com essa coisa legal do personagem. Mas ele perdeu aquela atmosfera que ele exalava. Tudo foi dando muito certo, sabe? Segundo, e esse foi muito grande, o anime não teve clímax. Gente, quando você vai encerrar o anime, quando eles vão começar a adaptar a obra, eles pensam, pô, vamos fazer até aqui. E vamos usar essa parte aqui pra encerrar. Essa parte vai ser o ápice do final. 3-0 não teve. Não teve uma batalha, não teve uma coisa grande pra acabar e você ficar satisfeito. Só falta dar aquela encerradinha pra terminar gostoso. Não teve esse clímax. Foi só acabando, acabando, tipo, não teve um pico, sabe? Foi só acabando, acabando, acabou. Teve a lutinha contra o cara lá, né? Que o outro Július lá de cabelo roxinho, pô, ajudou e tal. Foi legalzinho, mas nada pra um clímax. Aí o maluco voltou. O terceiro problema. O tal do Beto Gilsey voltou naquela forma meio aranha, assim. Ele foi rastejando atrás da carruagem. Aquilo foi ridículo. Aquilo foi idiota demais. Foi ridículo. Foi digno de pena, assim. Tipo, aquilo não fez sentido nenhum. Na novel é assim. Parece filler. Parece filler. Parece uma tentativa de dar um clímax no final muito, muito errada. Muito falha. Cara, que coisa horrível, cara. Nada viu que ele tinha morrido, cara. O que foi aquilo? Não, cara. Muito feio. Meu Deus, como aquilo foi ridículo. E por último, o desfecho. Não o final, mas o desfecho. O encerramentozinho, sabe? Os últimos minutinhos pra acabar. Foi só ele conversando com a Emília e acabou. Não deu uma foda pros outros personagens, pros outros ambientes do anime. Não mostrou nem um pouco. A Arém, cagaram pra ela. A Beatrice, não aparece esse episódio pra caralho. Não deram uma foda também, sabe? Me disseram numa anime list que tem um motivo muito compreensível pra isso, né? É, deve ser aí uma... Esse final desse arco aí, né? Deve me andar com uma parada foda ali na novel que o anime não mostrou. Então, me disseram que tem um motivo plausível. Tomara. Tomara, né? Que aí, tipo, pode ser que eu retire esse último aí que, né? Talvez não seja válido, mas incomodou. Depois disso, eu desci a nota. Não dava, cara. A baleia foi legal. A baleia foi legal pra caralho. O problema foi depois da baleia. Não era difícil, cara. Não era difícil. Era só manter aquela essência dramática no vilão. Não deixar ele como um bostão, sabe? Quando ele aparecesse, botava aquela trilha sonora pica. Botava aquela ambientação mais dark. O Subaru com o ódio dele nutrido ainda. Aí, na hora de enfrentar ele, botava uma coisa mais épica, maior. Dava um pouco mais de ênfase na luta deles lá, brigando com o vilão, né? Deixava isso como atenção do final. E não só mais uma lutinha qualquer, como pareceu. Não botava ele virando uma aranha maluca, correndo atrás da carruagem e morrendo por nada. Aquilo foi... Nossa! E mostrar os outros personagens, não sei. Porque o maluquinho disse lá que tem motivo. Então, vamos deixar isso aí de lado. Mas pronto! Não era muito difícil. Mantinha o 10. Eu queria dar o 10. O 10 estava na mão. Eu já estava entregando. Agora, broxô. Mas, bom. 9 ainda maior. Tá altíssimo. O pessoal estava dizendo que eu ia odiar aquela merda. Muita gente ficou puta com o episódio 18, a conclusão que teve, né? Aquela... Cara... Por quê? Tá tudo bem. Você alimentava o chip com a aranha? Eu também. Todo mundo, cara. Teve um momento que o anime, tipo, deixou a Emilia de lado. Começou só a dar foco na aranha. Então, tipo, 90% das pessoas começou a chipar com a aranha. O anime não cedeu, não concluiu do jeito que a gente queria. Mas, tá. Sabe? O que teve de errado? Aí teve gente que dropou o anime por causa disso. Tipo, o quê? Que superficial, gente. Não foi nem um pouco forçado. Tava claro, desde o início, que ele gostava da Emilia. Ele não chegou em um momento e disse Eu amo você, eu não quero mais a Emilia. Ele nunca disse isso. Então, foi justo. E a anime aceitou de boa. Tipo, claro. Ela sabia que ele amava a Emilia. Ela sabia que ele não ia retribuir ela que ia continuar amando a Emilia e tal. E ela aceitou. Óbvio, vai odiar o cara agora por causa disso. Porra. E ela ainda chorou depois, cara. Foi muito bonito porque ele abraçou ela assim. Ela cedeu. Foi uma coisa tipo assim. Pô, eu sabia que você amava ela. Eu sabia que você não ia me co-responder. Sabe? Não tem porquê. Eu ainda amo você assim mesmo. Não tem porquê eu ficar puta com essa situação. Mas, no fundo, ainda dói, sabe? Tipo, ele abraçou ela. Ela, tipo, cedeu. Ela perdeu a postura. Começou a chorar, sabe? Então, foi tipo assim. Eu não odeio você, mas eu ainda não me importo com o fato de você não me retribuir, sabe? Foi, tipo, muito bom. Porque, caralho, alguém não gosta disso. Episódio 18 foi um dos melhores episódios. Eu fui assistir o anime esperando o Nanatsu no Taizai de 2016, sabe? A modinha, bostinha de 2016. E me surpreendi com isso. Cara, você sabe que o anime é bom quando o Alexandre chora três vezes. Sim. Bom, se molhar o olho é considerado chorar, sim. Porque, tipo assim, eu não choro muito fácil com o anime, sabe? E a única vez que eu chorei muito, tipo assim, muita lágrima. Lágrima escorrendo atrás da outra. Minha cara ficou ensopada aqui, assim. Sabe? De chorar pra caramba mesmo. Foi no episódio 356... 36... 36... De One Piece. O final de Inez Lobby, vocês sabem o que aconteceu lá, né? Então, tipo, aquilo foi, tipo... Sério, eu vou chorar todas as vezes que eu assisti aquilo. Mas fora isso, não escorre mais do que uma lágrima quando eu choro em anime, sabe? Em Inez Zero, eu chorei três vezes. A primeira é quando ele tava lá na mansão e ele, tipo, morrendo literalmente pra descobrir o que tava acontecendo, né? Tipo, ele tava exausto psicologicamente e tal. E mantendo aquela pose e aí, tipo, a Emilia vem, tipo... Eu tô vendo que você tá, sabe, morrendo aí. Aí ela dá uma aliviada, tipo, ele deita no colo dela, assim. Ele perde a pose, né? Começa, tipo, desabafar e chorar e, tipo, botar tudo pra fora. Tipo, foi muito bonito aquilo, cara. A segunda é no episódio 18, né? Não lembro em que ponto exatamente, mas no meio daquele diálogo ali foi, tipo... E a terceira, no velhinho da espada lá, né? Tipo, tem a esposa dele e tal. Tipo, aí no momento que ele matou mesmo a baleia lá, tipo, deu aquele flashback, assim. Tipo, foi muito bonitinho, cara. Eu me apeguei muito aos personagens. Então, tipo, foi uma emoção fácil, assim, sabe? Tipo, pô, os personagens são muito bons, cara. Tudo no anime é fantástico. Até o protagonista, que é meio protagonista bostão, é muito bom, sabe? Eu só não gostei dele naquele momento. Eu acho que todo mundo concorda no momento da seleção lá, que ele se manifestou no meio de todo mundo. Nossa, deu uma vergonha e uma raiva dele. Meu Deus. O cara, nossa, cara, que infantil, cara. Nossa, ele fazendo a menina passar vergonha. Então, nossa... Depois ele gritou com ela e aí ele foi um babaca com o... Qual o nome do... O Reinhardt lá, o cavalheirinho de cabelo vermelho. Nossa, aquele cara é tão legal. Outro personagem que sumiu também, né? Mas ele é tão legal, cara. Ele é, tipo, não tem alguém que vê no Instagram e meia, olha pra aquele... O Reinhardt olha pra ele e pensa, nossa, que personagem ruim. Não, tipo, todo mundo gosta dele. Ele é legal pra caralho, sabe? Tipo, ele tratou ele mal, sabe? Tipo, pô, ele virou assim, coisa da sua vida. Cara, eu falei verbalmente. Que babaca. Quando o Subaru começou a agir assim. Então, enfim. Mas tirando isso, tipo, eu gostei muito dele. É um personagem ótimo. Todos os personagens, cara. A Ren, que no início do anime, eu, tipo... Ah, essa é a Ren que todo mundo paga um pau. Tipo, essa cuderêzinha aí. Tipo, caguei. Só que depois ela vai se desenvolvendo. Tipo, não tem como não se apaixonar por ela. A Beatriz é sensacional. O velhinho, que eu já esqueci o nome das espadas lá. É sensacional. Cara, é difícil dizer um personagem que eu não gostei. E o conceito do anime, cara. A produção. Caralho, eu não tenho mais o que elogiar, mano. A produção é incrível da White Fox. Ficou um negócio foda. As cenas de ação são sensacionais, cara. O Enhido, ele é sincero, sabe? Ele é sincero em dois quesitos. Ele é sincero, tipo assim... Ele brinca com os próprios clichês, sabe? Um clichêzinho que você só olha, tipo... Você imagina que vai deixar passar o anime e comenta. Né? Tipo, é sincero. E ele é sincero também no quesito de que... O anime arca com as consequências, sabe? Se alguém tiver que perder uma perna, vai perder uma perna. O anime é cruel, sabe? Ele não poupa, sabe? Ele não deixa mais de boa pra quem já está assistindo. Não, é tudo cru, sabe? Toma, é isso que acontece. Ele é sincero em mostrar a crueldade da parada, sabe? Em arcar com as consequências. O drama é tão bom, cara. Cada vez que ele voltava, sabe? Eu ficava aflito. Cada vez que uma parada nova acontecia, eu ficava, tipo... Nossa, muito aflito. Tipo, ele voltava. Nossa, eu acho que isso aconteceu com vocês também. Que ele vai ganhando o checkpoint, né? Conforme ele vai progredindo. E tem um momento que ele sempre volta no cara da maçã. Aí depois ele volta em outro lugar. Tem um momento lá na frente que ele volta pro cara da maçã. Mas é outro checkpoint. Eu achei que era o primeiro que tinha, tipo, resetado tudo pro início. Cara, que susto. Acho que alguém compartilha isso. Sério, eu falei verbalmente. Não, 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 não. Mentira. Mentira que isso aconteceu. Nossa. Caralho, cara. Que merda. Eu ia morrer muito se eu voltasse pro início. Engraçado. O anime é muito divertido. Nossa, cansei de rir o tempo inteiro. Então, cara. Plot interessantíssimo. Um enredo e narrativa. Com uma dramatização foda. Cara. E aí o pessoal falando. Mais de uma pessoa disse isso pra mim. Caraca, Alexandre. Eu tô decepcionado com você. Gente. Eu é que tô decepcionado com vocês. Sério. Eu não consigo entender. Como que um anime... Cara, eu chorei três vezes no anime. E eu, tipo, não consigo contar nos dedos das duas mãos. Quantas vezes eu arregalei os olhos. Porque acontece, sabe? Quando eu tô assistindo um anime, acontece uma coisa impactante que eu não esperava. E eu involuntariamente arregar os olhos. Eu faço, tipo... Sabe? Sem querer eu faço isso. E isso aconteceu em ReZero tantas vezes. Então, gente. Eu é que tô decepcionado com vocês. Tem coisa que eu entendo. Por exemplo. Eu dou nota máxima pra One Piece. Mas se alguém chegar e falar. Ah, não gosto de One Piece. Eu entendo. Não concordo. Mas entendo. Eu não gosto muito de Mushichi. Mas alguém falar que ama Mushichi. Eu vou entender. O anime é bom. Eu entendo. Agora, tem coisa que eu não entendo. Tipo, ReZero. Eu não entendo como alguém não vibra com as cenas de ação da parada. Como alguém não fica assustado e acuado. Sabe? Vendo o episódio 15. O cara matando a Rey. Tipo, matando e retorcendo o corpo dela. Como alguém não fica com o coração acelerado. Não entendo como é que alguém no final do episódio 15 não fica... Boca aberto assistindo os créditos. Não entendo como alguém assiste o episódio 18. E não, tipo, se emociona. Não precisa chorar. Não precisa ficar tocado. Mas, sabe? Não fica ali na cena. Não sente a cena. Sabe? E isso eu não entendo. Eu respeito. Claro. Eu respeito qualquer opinião. Você pode achar a Steins Gate uma bosta. E você pode achar a Nanata Jotais. Ah, é incrível. Eu vou respeitar. Vou concordar? Não. Vou achar idiota? Vou. Mas eu com respeito. E outra coisa que vocês confundem é achar idiota. Não é de respeito. É a minha opinião só. Mas eu respeito. Eu não ofendo a pessoa por causa disso. Sabe? Tipo, eu brinco. Eu zoou e tal. Pessoas, tipo... Vocês são acostumados a ver isso no canal. Mas o pessoal acha que, tipo... Eu destrato. E até... O pessoal até me critica por causa disso. O pessoal que me odeia. Que gosta de falar mal de mim. Ah, o Alexandre. De respeito a todo mundo. Ele não aceita. Pensa de uma opinião diferente dele. Gente. A coisa que eu mais aceito é a opinião diferente da minha. Eu acho idiota uma parada exagerada. Que você achar a Steins Gate um anime ruim. Eu acho idiota. Porque ele é conceitualmente incrível. Mas eu respeito. Sabe? Eu acho idiota uma coisa. Isso aí é a minha opinião. Mas eu não vou te desrespeitar por causa disso. Eu vou brincar. Vou fazer piada e tal. Em vídeo a gente sempre faz. Mas eu não me respeito, gente. Eu não ofendo ninguém. Se já ofendi sem querer, desculpa. Enfim. Desveio o assunto aqui. Então, cara. Como? Como? Lê Zero foi a decepção de 2016. Não entendo. O final foi broxante? Foi. Muito. Foi. Mas, cara. Não é três episódios que vão poluir os outros. 22. Na verdade, isso é 23, né? Porque o primeiro episódio é duplo. Então, não são três episódios que vão poluir quase... Oito horas de anime. Cara, você vê como é que é o negócio? Porque, tipo assim. Geralmente, quando a porra fica muito séria no anime. Eles precisam de mais tempo pra fazer a parada direitinho. Então, eles não botam crédito ou não botam encerramento, né? Quando você vê que o início do episódio já tá começando crédito. Você sabe que não vai ter abertura. Ou então, no final, começa a passar crédito. Você sabe que não vai ter encerramento. A porra tá séria de verdade. E, cara. Ele é Zero. Tem mais episódios sem abertura e encerramento do que com. Então, tipo. A porra é séria em todos os episódios, sabe? Meu Deus. É muito bom. Então, lamento pra quem está decepcionado. Mas, ele é Zero. É bom pra caralho. Com certeza foi um dos melhores anime que eu já assisti. Entrou nos meus favoritos. Entrou no meu top 10. E eu, com certeza, vou comprar merchandising. Vou comprar Blu-ray. Vou comprar Figury. Cara, tem uma Figury da Goods Mario que vai sair esse ano da Arém. Um sétimo. Cara, um sétimo. É grande pra caralho. Essa Vivi aqui é um sétimo. Olha, um oitavo, um sétimo. Nossa, eu vou comprar essa merda. Eu já botei lá no meu My Figury Collection na lista de desejados, sabe? Eu vou comprar essa porra. Eu tenho que dar dinheiro pra quem fez esse anime. Pra quem me proporcionou essa experiência. Ah, pra quem quiser, My Figury Collection barra Alexandre Esteves. É o meu perfil. Cara, é tudo Alexandre Esteves. My Anime List é Alexandre Esteves. My Figury Collection é Alexandre Esteves. My Video Game List é Alexandre Ifem Esteves. Tem um ifenzinho no meio. Mas, tá aí. Pra quem quiser acessar. Até então, eu falava sobre Ajin e Boku no Hero Academia. Quando me perguntavam sobre o melhor anime de 2016. E, tipo, ambos dei nota 9. Tipo, pra mim, estavam sendo os melhores animes. Mas, agora, é oficial. ReZero foi o melhor anime de 2016 pra mim. Bom, é isso, galera. Vou tentar fazer mais vídeos assim, né? Tipo, sabe? Não precisa ser um memory view toda vez que eu quiser falar de algum anime. Tipo, traz um vídeo espontâneo assim que vocês devem gostar, né? Aqui no Jumento Sauru. Que o pessoal que gosta de anime tá aqui também. E se tiver que rolar um memory view quando eu reassistir ReZero. Que, com certeza, eu vou reassistir isso algum dia. Porque, quem sabe, sai uma memory view e vocês não vão estar perdendo nada. Vocês vão estar ganhando só a minha opinião em mais detalhes daquele jeito lá do memory view. Por sinal, vocês que estão vendo o bagulho aqui, assistem os memory view lá. Tem muita gente aqui nova no canal que não conhece o memory view. Lá no memory view eu faço análise de anime. Eu fiz recentemente do Stysgate. Ficou maneiro pra cacete. Eu vou deixar na descrição o canal do memory view. Já vou deixar pros preguiçosos direto na playlist do memory view. E já vou deixar pros preguiçosos direto no memory view do Stysgate. Tá tudo ali na descrição. Quem não assistiu, acessa lá, se inscreve no memory view. Pra poder ver as paradas todas lá. E o memory view merece mais atenção, tá? Tá ficando pra trás o memory view, hein? É isso, galera. Beijo pra quem tá decepcionado comigo. Até semana que vem. Falou.